A polícia entra no hospital e prende o paciente. Olha essa imagem, quando a polícia entra e dá voz de prisão. O cara tá se recuperando da cirurgia, tá todo enfaixado, ó. Cabeça enfaixada, nariz enfaixado, boca ali também. Elias Ferreira Teles é suspeito de ser um assaltante de banco, um dos maiores assaltantes do país. É acusado também de roubar uma joalheria. E ele foi ao hospital e passou por diversos procedimentos no rosto, orelha, nariz, boca, olhos. Os policiais acreditam que ele tinha como objetivo não ser mais reconhecido pela polícia. As plásticas seriam pra ele assumir uma nova identidade. Só que a polícia descobriu tudo e deu voz de prisão dentro do hospital. Roda a reportagem. Elias Ferreira Teles estava realizando um procedimento estético quando foi preso pela polícia. Ele estava fazendo esse procedimento cirúrgico tanto no nariz como também nas orelhas e tinha até pretensões de fazer outros procedimentos futuros. Contra ele, haviam dois mandados de prisão preventiva em aberto. Ainda na maca do hospital, após finalizar a cirurgia, Elias foi levado para a delegacia. O investigado possui uma vasta ficha criminal. Ele é suspeito de assaltar bancos no Piauí. O último crime que cometeu foi um roubo na casa de uma empresária. Várias joias foram levadas com um valor aproximadamente de 600 mil reais. Conforme as investigações, Elias era integrante de uma facção criminosa. Nós prendemos parte desse grupo. Faltava a prisão do Elias. O Elias também tem envolvimento em alguns roubos a instituições financeiras. Um indivíduo com histórico criminal bem robusto. Após prestar depoimento, Elias foi levado para uma unidade prisional. Ele falou assim, não, não posso sair, não estou de alta. O pessoal já arrumou alta para ele rapidinho. Rapidinho, vai se tratar. Vai lá se tratar na cadeia direitinho. Você viu o que ele fez? A orelha. Ele tinha uma orelha imensa. Fez cirurgia na orelha, nariz, queixinho. Só que não conseguiu nada. Agora, o Lombardi, se ele consegue fazer todas essas plásticas, ele faz uma foto e ele ia conseguir documentos falsos. Completamente. Para poder circular por aí. Nós contamos aqui, essa semana, hoje, terça, não sei se foi ontem, sexta-feira, de uma influencer que ficou lá, mudou completamente, foi tirar a carteira do Detran e disseram, não, não, você não é. Não é a mesma pessoa, é verdade. É incrível, é impressionante. Muda mesmo. A pessoa muda com esses procedimentos e aí consegue uma documentação porque ele já estava manjado. assaltante de banco, assaltante de joalheria e a polícia já estava quase pegando. Aí ele falou, vou mudar o rosto. Aí alguém passou a informação, ele está no hospital tal, fazendo procedimento tal, é só chegar lá e dar a voz de prisão. Deu certo. Deu certo.